Música É que as grandes empresas, as melhores, elas valorizam muito os matemáticos por conta da facilidade que eles têm no processo decisório. Então, presidente, não é raro, presidente de grandes companhias do mundo são matemáticos ou engenheiros com grande formação matemática. Música Música Né? Inclusive, tá tudo de brincar aqui? Né? Inclusive, tá tudo bem? É um mundo ansioso por esse momento. Vamos aplaudir o professor Sacramento! Música Que isso, moleque? Que isso, moleque? Um, dois, vai! Esse é o homem de amei, que na palavra é sensação. O quê? Abre uma sombra irmão, o homem de ar sobre B, vai subindo minha pensão. Isso eu divido minha expressão. Hoje o nosso colégio tá iniciando a primeira semana da matemática, um tema bastante importante, não só para os nossos alunos, mas também para o nosso país, para o desenvolvimento pessoal também de cada um deles. Então, a gente tá muito feliz, estamos com a casa cheia, agradecer aí aos professores Tiago, Marcelo e Jefferson, que estiveram aí à frente desse projeto. A todos os professores aí da URJ, da UERJ, da Prefeitura Municipal de Nova Sul também. É um projeto que tem a sua primeira edição este ano, mas que a gente pretende certamente fazer ouvidos a cada ano, assim como nós fazemos também na nossa Feira da Ciência. Então, a gente tá, mais uma vez, progredindo e ajudando o Brasil a ter um índice melhor de matemática e desenvolvimento dos seus alunos. Parabéns a todos! Oi, meu nome é Vitória, sou do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Progressão e eu tô participando da Semana da Matemática, que tá sendo uma experiência incrível. Nunca imaginei que a matemática ia poder ser divertida e diferente do que a gente tem em sala. A gente tá tendo a oportunidade de ter palestra com professores de faculdade, palestra naval, entre outros, e tá sendo uma experiência ótima, divertida. Oi, eu sou a Uri, aluno do segundo ano do Militar de Progressão e tô participando aqui da primeira feira de matemática aqui na escola e tô achando uma coisa muito interessante. Nunca pensei que a matemática fosse tão divertida. E eles estão apresentando conhecimento pra gente de uma forma que a gente nunca pensou. Então, a gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. Eu sou Maria Vitória, tô estudando em matemática de supergação. Assim, eu tô adorando a Semana da Matemática e, assim, é muito interessante porque a gente vê a matemática com outros olhos. Porque eu não era muito fim e tal, mas acabei gostando e também gostei muito da palestra sobre as Olimpíadas. Eu sou o João Vitor, sou do Progressão, na terceiro âmbito, e eu achei a Semana da Matemática muito maneira. Mudei vários pensamentos curtinhos sobre matemática, eu achava muito chato. Aí eu vim mesmo na prática, pô, é bem interessante. Várias palestras maneiras e, pô, dá um incentivo melhor pra estudar e eu achei bem interessante também, foi bem legal. Fala família, o que vocês acharam desse evento? Foi maravilhoso ou não foi? Topíssimo, sensa show! Irado! O melhor evento, foi muito irado, galera! Irado! O melhor evento de matemática de Nova Iguaçu, muito bom! Irado! Irado! Irado!